A participação, o governo e a autoridade da igreja foram os assuntos trabalhados hoje pelos bispos reunidos em Roma. Nossa equipe traz um breve resumo do sino do hoje. A vida e a obra do evangelista Lucas, celebrada hoje na igreja, demonstra uma mentalidade sinodal. Afirmou na humilhia o arcebispo Gintaras Grusas. Para ele, fidelidade e fortaleza são características de São Lucas e exortou. Também nós somos chamados à fidelidade no compromisso de caminhar juntos na vida da igreja, mesmo quando não é claro o caminho para onde Deus nos conduz. Participação, governo e autoridade foi o tema do instrumento de trabalho refletido no sínodo. Após a discursão, hoje a coletiva de imprensa contou com o cardeal brasileiro Leonardo Steiner, que falou sobre a experiência da sinodalidade na Amazônia. Eu venho da Amazônia, de uma igreja que tem uma longa experiência de sinodalidade. Existe a participação de leigos e leigas. Nos últimos encontros, sempre um representante, uma representante indígena. Cada vez mais buscamos essa presença para poder ouvir e poder assim melhor exercer a nossa missão. Entre os participantes da Assembleia Sinodal está o americano Olivas, de apenas 19 anos. É entusiasmante estar aqui e ouvir o Santo Padre. Ele deseja ouvir a todos neste sínodo. O arcebispo de Riga, na Letônia, falou de sua experiência neste sínodo. Ele disse que seu país tem menos de 2 milhões de habitantes, 20% são católicos, e mesmo com opiniões diferentes em suas dioceses, para ele estava claro que o sínodo é um sopro do Espírito Santo para renovar a igreja. Que vuole renovare la chiesa. É uma oportunidade de eu ver com a exploração do ensino costume. E essência no conteúdo de trinta de inputs Mang Set.